Item 19, processo 485002565-2011-88. Recurso administrativo interposto pela empresa SEB Distribuição S.A. em face do Auto de Infração nº 8-2012, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos índices de qualidade do teleatendimento em relação às metas estabelecidas na resolução normativa nº 363-2009, referente ao ano de 2010. Relator e diretor André Piptoni da Nóbega. Em 18 de janeiro de 2012, a S.F.E. lavrou o Auto de Infração nº 8, imputando a SEB multa do Grupo 3 no valor de R$ 12.254, por descumprimento às metas de teleatendimento estabelecida na resolução normativa 363-2009 para o ano de 2010 e resignada em 2 de fevereiro de 2012, por meio da Carta 62, a SEB interpôs recurso administrativo alegando que os valores dos indicadores INS e IAB referentes a junho e dezembro de 2010 resultaram de variação abruptas do volume de chamadas devido a motivos circunstanciais alheios à vontade da concessionária. Ao final, requereu a desconstituição do Auto de Infração nº 8, com a consequente exclusão da multa imputada e a conversão e advertência em caso de manutenção da penalidade. Em juízo de reconsideração, a S.F.E. Manteve na integralidade a multa fixada no Auto de Infração nº 8, adotando como fundamentos aqueles constantes da análise do pedido de reconsideração. É o relatório. Opini pelo reconhecimento de presunção de legitimidade do Auto de Infração nº 8, de 2012 da S.F.E. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, não merece prosperar o pleito da recorrente. A definição de dia atípico encontra-se consignada na Resolução Normativa nº 3.063, não sendo possível exceções e expurgos a critérios da concessionária. Tanto os indicadores INS e o IAB, quanto a esses indicadores INS e o IAB, a SEB sustentou, com argumentação análoga àquela apresentada quando de sua manifestação ao termo de notificação nº 135-2011 da S.F.E., que diversas ocorrências na rede contribuíram para o elevado número de chamadas em sua central de teleatendimento. E as violações aos índices INS e AB, em junho e dezembro de 2010, foram causadas por intervalos atípicos e fora do controle da concessionária. Para junho, os índices de teleatendimento foram calculados considerando-se os 25 dias típicos, sendo excluídos do cálculo os 5 dias considerados atípicos. De modo análogo, os índices de dezembro foram calculados pelos 20 dias típicos, excluídos do cálculo 11 dias atípicos. Observa-se que, mesmo após a exclusão dos dias atípicos, os índices INS e IAB permaneceram violados nesses meses. Assim, conclui-se pela improcedência das alegações da recorrente, endossando a manifestação da S.F.E. pela manutenção da não conformidade. Não cabe também a alegação da concessionária de que as violações aos índices foram oriundas de horários atípicos, ocorridos dentro de dias típicos. E o serviço público de que ela é titular. Quanto ao enquadramento, observa-se que a S.F.E. atipificou a infração no inciso I do artigo VI da resolução 63. Ressalta-se que, em muitos casos, interrupções de fornecimento de energia são identificadas pela distribuidora por meio de serviços de teleatendimento, caracterizando sua relação direta com a qualidade do serviço. Constata-se, portanto, que a S.F.E. manteve a coerência com os objetivos da resolução 363-2009 ao tipificar a infração no inciso I do artigo VI da 63. Feito o enquadramento, no que diz respeito à dosimetria, nota-se que o teleatendimento é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária, razão pela qual o potencial ofensivo não pode ser considerado como pequeno, a ponto de ensejar a conversão da multa em advertência. Destaca-se que o valor máximo da multa do grupo III é de até 1% do faturamento da concessionária, mas a efetivamente fixada pela administração contra a S.E.B. foi de 0,0008%. Então, logo, o valor é adequado e também destaca-se que bem inferior ao teto do grupo máximo, o teto máximo do grupo. Subjaze, então, que os condicionantes previstos na resolução 63 de 2004 estão adequadas e foram motivadas pela S.F.E. Entende-se que a multa aplicada foi fundamentada, cumprindo os princípios da razoabilidade e da proporcionabilidade em sua aplicação. Com apoio nessa fundamentação e no que consta dos autos do processo 48.500.0025.65.2011.88, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela S.E.B. em face ao auto de infração nº 8.2012.S.F.E. e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 12.254,11, a qual deverá ser atualizada nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O dito decidiu por conhecer da cursa administrativa interposto pela S.E.B. em face ao auto de infração nº 8.2012.00. da S.F.E. e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 12.254,11, citados.